E aí, meus amores, como vocês estão? Como dá pra ver aí na capa do vídeo, né? Adubação orgânica ou adubo líquido? Eu vou ensinar vocês a usar o café. A borra do café é ao seu favor, tá bom? Não rebole mais fora. E eu vou ensinar pra vocês. Bom, vocês sabiam que a borra do café é um excelente adubo orgânico? E muita pessoa joga fora, tá bom? Vocês vão precisar de uma garrafa. Pode ser aquela que você agoa, com seus furinhos. Tá vendo? E vocês colocam água dentro. Vocês sabiam que a borra do café é muito rica em nitrogênio. E é muito bom pra florescer a planta, tá bom? Ó, vocês colocam a borra dentro. E a quantidade... Vou colocar água dentro, tá bom, gente? A quantidade... É vocês quem sabem aí. Pode colocar como quiser, tá bom? O tanto que quiser. Gente, floresce muito. Rosa do deserto, cacto, amam. Plantas frutíferas também. Ó. Agora eu vou encher de água. Olha só. Estão vendo? Aí vocês fecham. E vai florescer muito a planta de vocês. A rosa do deserto, cacto, amam. Gente, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm que guardar no canto escuro por uns três dias, tá bom? Pra fermentar. E vocês, Luiz, não tem problema de vocês esquecerem e não colocarem no terceiro dia, tá? Vocês apenas não passam dos cinco. Ou se passar, vocês dão uma olhadinha. Se não criou algum tipo de fungo, tá bom? E é esse o vídeo. Curte, comenta, compartilha. Faz o que o seu coração mandar. Ele vai te levar a um bom lugar, tá bom? Então, um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.